Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! O Redentor do Mundo Do Pai nos esplendor, nossa esperança eterna, ouve dos Vossos servos, apreço humilde eterna, Lembra é autor da vida, nascido de Maria, que em nossa forma humana, tornaste neste dia, A glória deste dia, atesta um fato novo, que vós do Padre, sendo, salvastes vosso povo, salva a vossa vinda, o céu, a terra, o mar, E todo ser que vive, em doce, eu cantar, e nós, por vosso sangue, remidos como o povo, Você lembramos hoje, cantando o canto novo, a glória a vós, Jesus, nascido de Maria, com vosso Pai e o Espírito, louvores cada dia. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste Na glória e esplendor da santidade, como o velho antes da aurora eu te gerei Palavra do Senhor ao meu Senhor Assenta-te ao meu lado direito Até que oponha os inimigos teus, como o escabelo por debaixo de teus pés O Senhor estenderá desde cião Vosso cetro de poder, pois ele diz Domina com vigor teus inimigos Tu és príncipe desde o dia em que nasceste Na glória e esplendor da santidade Como o velho antes da aurora eu te gerei Jurou o Senhor e manterá sua palavra Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Na nossa destra está o Senhor Ele nos diz No dia da ira esmagarás os reis da terra Beberás água corrente no caminho Por isso seguirás de fronte erguida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Tu és príncipe desde o dia em que nasceste Na glória e esplendor da santidade Como o velho antes da aurora eu te gerei No Senhor se encontra toda a graça E copiosa redenção Nas profundezas eu clamo a Vosso Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao rumo da minha prece Se levades em conta as nossas faltas Quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e vós espero No Senhor ponho a minha esperança Espera em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que eu vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que eu vigia pela aurora Pois o Senhor se encontra toda a graça E copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era o princípio Agora e sempre Amém No Senhor se encontra toda a graça E copiosa redenção No princípio antes dos tempos O verbo era Deus E o verbo hoje nasceu Como o nosso Salvador Temos graças a Deus Pai onipotente Que nos chama Que nos chama a partilhar Na sua luz Da herança a seus santos reservada Do império das trevas arrancou-nos E transportou-nos E transportou-nos para o reino de seu Filho Para o reino de seu Filho bem amado No qual nós encontramos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue O Deus o invisível é a imagem O primogênito de toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra O visível e também o invisível Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados potestades Por ele e para ele foram feitos Antes de toda criatura Ele existe E é por ele que subsiste o universo Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos A fim de terem tudo a primazia Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Aprove-lhe também por meio dele Reconciliar consigo mesmo as criaturas Pacificando pelo sangue de sua cruz Tudo aquilo que por ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém No princípio, antes dos tempos O verbo era Deus E o verbo hoje nasceu como nosso Salvador Éramos, por natureza, como os demais filhos da ira Mas Deus é rico em misericórdia Por causa do grande amor com que nos amou Quando estávamos mortos Por causa das nossas faltas Ele nos deu a vida com Cristo É por graça que vós sois salvos A palavra se fez carne Aleluia, aleluia A palavra se fez carne Aleluia, aleluia E habitou entre nós Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo A palavra se fez carne A palavra se fez carne Aleluia, aleluia A Virgem Santa e sem mancha Maria Geronus, o Filho de Deus Revestiu-os de membros tão frágeis Com seu leite materno nutriu Adorimos Jesus Salvador A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamaram-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Distensou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou E os humildes exaltou De bens assinou os salintos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A Virgem Santa e sem mancha Maria Geronus, o Filho de Deus Revestiu-nos Revestiu-os de membros tão frágeis Com seu leite materno no trio Adorimos Jesus Salvador Deus enviou seu Filho Deus enviou seu Filho Nascido de uma mulher Nascido sob a lei Para remir aqueles que estavam sob a lei Firmes nesta esperança Rezemos A graça de Cristo Esteja sempre conosco Deus de amor e de paz Renovai em todos os cristãos A fé na encarnação de vosso Filho Para que vivam sempre em ação de graças A graça de Cristo Esteja sempre conosco Aumentai a esperança dos enfermos Dos pobres e dos velhos Dai conforto aos oprimidos Confiança aos desesperados E consolo aos que choram A graça de Cristo Esteja sempre conosco Não vos esqueçais dos encarcerados E dos que vivem longe de sua pátria A graça de Cristo Esteja sempre conosco Vós, que no nascimento de vosso Filho Nos fizestes ouvir os anjos cantando a vossa glória Fazei que os nossos irmãos falecidos Vos douvem eternamente na companhia dos anjos A graça de Cristo Esteja sempre conosco Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer A graça de Cristo 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 Amém. 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 Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Amém. Amém. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinamos a ser, vocês ao Espírito Santo, Para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas e seja o centro de nossas vidas. Amém.